É só uma questão de bril Você tem bril? Sabe o que é bril eu dizer? Malandro, você é tosquinho Você não tem bem Nossa Nossa Eu volto pra casa É a primeira coisa que eu faço Vem xixi, velho Eu vou lá, vou lá, cante, vem o texto Eu vou ali e tal Você é um ser defecante Meu Deus, você se foda Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância Comi Me deram leite materno Me deram leite ninho Me deram não sei o que Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal Neurônio tem neurônio a vontade Então, porra, se o cara escreveu, velho Você só vai entender o que ele escreveu Imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda Foda-se Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa Que eu não entenda? Não tem como Eu vou ler aquela merda Até entender Isso é bril Senão, o nego caga na sua cabeça E você não reage Isso difere a a... Então, o que eu vou ler? Então, o que eu vou ler? Então, o que eu vou ler?